P de Profissão. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. E agora a gente vai para o nosso quadro P de Profissão com a querida Cecília Queiroz, reitora da Uninasal, que o tema hoje é interessante. Empreendedorismo feminino, o negócio do século XXI. Bom dia, Cecília. Bom dia, bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo. Vamos lá, bora adentrar este assunto realmente em 2021. O século XXI, 2024. Desde, eu acho que durante a pandemia, o empreendedorismo vem crescendo muito. Em 2021, principalmente, teve essa alavancada. Em 2020, ainda na pandemia, tinha aquela dificuldade. Mas em 2021, muita gente dentro de casa começou a montar seu negócio, vender de forma mais limitada e aí foi crescendo aos poucos. É o negócio do século de verdade. É, é a oportunidade do século de verdade. Falar de empreendedorismo é falar de oportunidade. Criatividade, inovação, autoconfiança, proatividade. Tudo isso é falar de empreendedorismo, que pode ser desde o ato de empreender um negócio, desde o ato de empreender dentro do seu negócio. Então, isto é falar de empreendedorismo, isto é falar de oportunidade e de negócio do século XXI. O que é empreendedorismo? Para quem ainda não sabe, ainda não entendeu, o que é o empreendedorismo? Conta para a gente. Ótimo. Eu vou começar a falar sobre isso usando uma referência, que é a confusão que todo mundo tem. Muita gente acha que empreender é colocar o seu próprio negócio. Mas o empreender não é só colocar o próprio negócio. E aí vem uma questão que bate no coração. Eu quero empreender porque eu não quero mais bater ponto. Eu quero ser dono do meu negócio. Eu não quero ter chefe. Eu quero ter dinheiro todo dia. É por isso que eu quero empreender, no paralelo. Existem outras pessoas que dizem, não, eu prefiro, por exemplo, ter meu décimo terceiro, ter minha carteira assinada, ter meu FGTS. É por isso que eu não quero empreender. Então, o empreender, ele é muito maior do que simplesmente colocar o negócio. O empreender, convocar todos nós a usar o que tudo e que todos têm, que é a criatividade, a inovação, a autoconfiança, a proatividade. Isso nós temos. Mas a partir do momento que você quer ser empreendedor, você vai se perguntar, aonde eu quero estar? Eu quero estar empreendendo dentro do meu trabalho como funcionária ou eu quero empreender dentro de um negócio onde eu serei dona? Tudo isso pode e deve ser empreendedorismo. O que vai acontecer que é igual entre eles é você buscar em você, desenvolver em você, estimular em você esse propósito de fazer diferente, de trazer para dentro do seu negócio ou do negócio que você faz parte, ideias inovadoras e oportunidades de melhoria. Isso é empreender, que é mais do que abrir o meu negócio. E quando você fala isso, muita gente, ah, não quero ter chefe. É realmente um fator determinante, né? Aí eu vou fazer o meu negócio, vou trabalhar para mim. Mas aí você tem que trabalhar de verdade para você, colocar a sua meta, cumprir a sua meta. Porque naquele dia que você, ah, não estou afim de trabalhar, se você trabalhar com vendas diretamente, se você não se esforçar naquele dia, você não vai ganhar, não vai ter o seu trocado. Vendo roupa, por exemplo, ah, essa semana eu não estou muito afim, não estou afim de movimentar principalmente redes sociais. E aí, vai ficar sem vender? São dois pesos e duas medidas, não é isso? Perfeito. Como o nosso quadro é um quadro falar de nós e falar do outro para o outro, eu me lembro que na pandemia, amor, eu ficava me perguntando assim, meu Deus, por que eu escolhi ser empreendedora? Porque eu trabalho numa instituição, mas eu tenho o meu negócio, eu tenho o escritório de contabilidade. E quando a pandemia chegou, eu sangrei, como muitos de nós sangramos, né? E quando eu ia trabalhar, eu ficava me perguntando assim, por que eu não sou uma servidora pública? Por Deus, me perdoe todos, mas por que eu não estudei mais, né? Por que eu não fiz concurso? E aí, ao mesmo tempo, eu me lembrava, eu não fiz concurso porque eu queria estar nesse movimento de estar na rádio agora, de estar aqui, ali. Então, isso foi uma reflexão que eu fiz. Porque na pandemia, muitos negócios fecharam. Na pandemia, muitas empresas tiveram que continuar pagando contas sem ter receita. Muitos sangraram que estão hoje ainda sangrando. Muitas pessoas deixaram de sonhar porque acharam que era incompetente, já que o negócio fechou. Então, quando você faz essa reflexão, você se pergunta, afinal, o que eu quero? Eu quero poder desenvolver algo muito maior que transcende? Ou eu quero ter o dinheiro no final do mês? Não tem problema. Nós temos que tirar esse peso. Não é ruim ser empregado. Não é ruim ser servidor. Não é ruim ser empreendedor. A pergunta é, eu sei a responsabilidade e o peso de cada um deles? Porque, pensem, na pandemia, eu sentava de noite e não sabia onde eu tirar dinheiro para pagar, por exemplo, de um dos negócios que eu tinha, um aluguel de R$ 21 mil todo mês e 17 funcionários que recebiam um salário em casa enquanto a minha receita não chegava. No final das contas, eu decidi, não consigo mais ter esse negócio. Vou vender, mas não tinha ninguém que comprasse um negócio fechado. Então, naquele momento, eu podia ter guardado no meu coração a sensação de que eu sou uma fracassada, eu não tenho qualidade, eu não tenho qualificação. E muitos empreendedores, que hoje são empreendedores reconhecidos em sucesso, contam que antes de ter um sucesso, tiveram várias empresas falidas. Isso é uma verdade. Não há problema em você não ter conseguido, na sua primeira, segunda, terceira, décima tentativa, ter o resultado, seja ele financeiro ou emocional, que você sonhou. E aí, aproveitando, ontem nós lançamos, viu meninos, esse livro, Empreendedorismo Feminino, o Negócio do Século XXI. E esse livro, que tem a participação de Maria das Graças, de Cecília, Eurides, Jura Nildes, Maria Gracilda, Marli Solange, a gente fala exatamente disso. Nós falamos do empreendedorismo na sua essência, mas do empreendedorismo por necessidade, do empreendedorismo informal, do empreendedorismo que busca o acesso, do empreendedorismo do conhecimento, do empreendedorismo digital. Então, tudo isso são formas que levam você a sair daqui para ali. Ontem eu encontrei, professora Cecília, uma senhora, dona Cláudia, moradora de Cajazeiras. Eu estava fazendo uma matéria ao vivo na Estrada Velha, em São Cristóvão. E ela chegou com trufas, trufas e geladinho gourmet. E ela, com a camisa Cláudia, trufas e tal, bem organizadinha. E ela falou, Gomes, eu trabalho vendendo trufas há mais de 10 anos. Comprei minha casa vendendo trufas. Eu mantenho a minha família vendendo trufas. Ou seja, ela trabalha com aquilo que ela gosta, empreendeu ali. Para muita gente, coitadinha, coitadinha, coisíssima alguma. Ela comprou a casinha dela com dinheiro vendendo trufas e vende feliz na vida nos ônibus. Ou seja, tem essa pessoa e tem muitas outras que surgiram até durante a pandemia. No caso, da necessidade. Não entendia nada de empreender. Mas pegou aquilo que gosta de fazer, um bolo, um salgado, qualquer coisa, empreendeu. Deu certo e continuou. Bom, Gomes, ontem a gente lançou o livro na Livraria Leitura. E uma das autoras, Marli, fez uma referência bem interessante. Eu levei minha filha, que tem 9 anos. E ela fez assim, eu já era empreendedora quando eu tinha 9 anos, que eu fazia geladinho e vendia. E a minha filha sentada ao meu lado disse, eu também sou mãe. Tá vendo? Então, vejam só. E ela fez uma referência que é muito forte. Ela disse, todos nós nascemos empreendedores. Mas nem todos nós desenvolvemos a vontade, a competência, a necessidade. Quando sua mãe, Gomes, ela faz o almoço domingo, ela compõe ali vários conhecimentos que a gente nem percebe. Mas ela faz de tal maneira que todo mundo come satisfeito. E se ela quiser já fazer o almoço pensando na segunda, ela também faz já uma quantidade pensando na segunda. E a partir do momento que ela desenvolve isso, ela desenvolve o adorismo. É verdade. E a gente, você falou em comida, é uma coisa que mexe comigo, sabe? Essas coisas. A comida que a senhora faz não é a mesma que a mãe de Ramon faz, que a minha avó. Eu nunca achei um mocofato parecido com o que minha avó Vera faz. E eu vou te falar, ela vendia muito. Deu um probleminha na mãozinha, mas era uma baita empreendedora. Vendeu muito mocofato em Simões Filho. Que gente de Salvador descia lá pra cidade, eu lembro. Pra comer o mocofato da minha avó. Era um tempero diferenciado. Eu pergunto pra ela, minha avó, o que a senhora fazia aí? Ela tem todo um jeitinho, um preparo no descanso do tempero. Ou seja, as combinações. E aprendeu isso sozinha. Ou seja, desenvolveu ali o empreendedorismo. E deu certo. E o legal de tudo isso é que a gente traz para este programa, que é um programa de perda de profissões, realizado com o olhar do conhecimento, que existe conhecimento em todo lugar. Sim. Sua avó tem conhecimento. Ela poderia ter desenvolvido esse negócio muito mais? Poderia. Mas também uma escolha. A trufa que é vendida hoje, no modelo que ela faz, quando ela faz uma camisa, gente, ela transcende entre vender uma trufa na mão, para uma trufa bem embalada, para uma trufa numa caixa informatizada, para uma camisa. Então, perceba que todos nós vamos, através do conhecimento, fazendo esse caminho até chegar ao desenho do empreender com mais oportunidade. E isso traz a gente para a universidade, não só no seu olhar de ser um profissional. Então, Cecília, a moça que vende a trufa, para ela vender mais precisa para a universidade, para vender mais, ela precisa de conhecimento. E o conhecimento está aqui nesse jornal, o conhecimento está na TV, o conhecimento está na rádio, e o conhecimento está nos cursos técnicos e na universidade. Com certeza, se ela faz isso tudo, sem ter esse conhecimento, imagine conhecimento na mão desta mulher, o estrago que ela não faz nesta cidade de Salvador. É verdade. Esses dias, vi uma mulher de lá para cá, numa pose enretada, muito bem arrumada. Parecia aquela garçonete que trabalha em eventos luxuosos, não é? Falei, meu Deus do céu, o que é que essa mulher está fazendo tão arrumada assim no trânsito? Estava vendendo brigadeiro, rapaz. Aquele brigadeiro, um potinho de brigadeiro, né? Cinco por dez. E eu gosto do brigadeiro, né? Eu não aguento. Ela me impressionou pela postura, pelas vestes, pelo comportamento e também pelo produto que ela ofereceu ali. A forma de apresentar faz toda a diferença. Exatamente, a apresentação faz diferença, não é? Porque você cativa... É igual um livro, né? Dizem que você compra um livro pela capa, o produto é a mesma coisa. A gente sabe que o conteúdo influencia muito, mas como é que você vai captar aquele cliente, a atenção dele, se você não se apresenta de forma bonita, chamativa, que ele prenda? Olha como vocês destacam aqui uma série de atributos necessários. E é isso que as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender. Eu sei fazer o bolo como ninguém. Eu faço o cozido como ninguém, a feijoada como ninguém. Mas o que falta para que essa feijoada como ninguém ela chegue na casa de Gomes, ela chegue na casa de Cecília, ela chegue na casa do outro? Falta que eu busque mais atributos. É a forma que eu apresento, é a forma que eu precifico, porque muitas vezes a gente quer vender o mocofato como eu vendo para o meu familiar. Eu quero vender o mocofato para Salvador do mesmo jeito que eu vendo para Simões Filho. Mas Salvador é mais longe. Salvador, quem vai levar, vai gastar mais combustível. Eu vendo o mocofato para 10 pessoas do mesmo jeito que eu vendo para um. E aí a gente convida também, lembra daquele nosso programa, nós falamos de contabilidade. Então hoje o empreendedorismo é um dos profissionais ou o empreendedor é um dos profissionais que mais tem que conhecer. Ele tem que conhecer do seu produto, de como formar preço, de como vender, de como se apresentar, de como falar, de como divulgar. E isso leva cada vez mais essa força que é quem está libertando e levantando. Lembrando outra coisa, o empreendedorismo muitas vezes é quem insere na sociedade aquele que não conseguiu. Seja porque não teve conhecimento, seja porque não teve oportunidade, ele liberta, ele gera autoconfiança. E poderá a mulher, não é? Exatamente. Muitas mulheres conseguem e conseguiram sair dessa zona de aprisionamento por meio do empreendedorismo. Mas o que falta? Falta esse conhecimento e que não é só do fazer o melhor mocofato. É isso que a gente precisa lembrar. E aí na universidade, na Nassau, a gente tem um programa chamado Capacita. O Capacita acontece no mês de janeiro e no mês de julho. É aberto à comunidade, gratuito, sem restrição de idade e tem como tema emprego, renda e oportunidade. Lá a gente fala de como fazer um geladinho gourmet, como embalar, como vender, como precificar e como impulsionar. Isso vai pro geladinho, pra carajé, para o bolo, porque a gente entende que você pode, por exemplo, pagar a sua faculdade vendendo a trufa. Quantas histórias... Eu vi uma história um dia desse de uma menina que a gente até concedeu uma bolsa, onde ela vendia acho que trufa na sinaleira e quando perguntaram a ela por que ela estava vendendo a minha vida, uma menina linda. Ela disse porque eu estou juntando dinheiro para fazer faculdade de tecnologia. E quantas e quantas mulheres, professores, estão nos ouvindo agora que têm potencial incrível para empreender, que sabem fazer coisas extraordinárias e estão ali. As coisas estão sendo consumidas só ali dentro da casa dela e ela não explora isso. E por isso que a gente convoca esse livro, Empreendedorismo para Menino, não é uma bandeira, sabe? Não é só uma bandeira, mas uma pauta. É dizer, mulheres, vocês têm pela sua essência essa natureza do desenvolver. seja a sobrancelha que eu faço da minha irmã, da minha tia. E por que não fazer sobrancelha para ganhar dinheiro? Seja a unha que eu faço para o meu familiar, seja maquiagem, que toda festa que tem na família, quem maquia todo mundo sou eu. Seja massagem, eu tenho tudo isso. Parem hoje nesse momento e se perguntem o que eu posso ter para ter uma renda extra. Não estou falando do desempregado, não. Eu fui uma vez para um curso, meninos, o palestrante perguntou assim quem aqui está disponível no mercado? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Tinha umas 50 pessoas na sala. Ele perguntou de novo quem aqui está disponível para o mercado? Todo mundo continuou de mão baixa e eu também. Aí na terceira vez ele perguntou assim, gente, eu vou perguntar pela última vez. É impossível. Quem aqui está disponível para o mercado? Aí ele levantou a mão assim, aí ele perguntou aqui todo mundo aqui está satisfeito com o que faz, com a renda que tem, todo mundo. Não! Então todos nós, mesmo empregados, estamos disponíveis para o mercado. Estar disponível para o mercado é estar consciente que eu posso ser melhor no meu emprego e ganhar mais. Então eu posso sim vender algo e conjugar com a minha renda. Quantas coisas, Gomes, você faz além da rádio? Quantas coisas, Ramon, você faz além da rádio? Então eu estou de fato empreendendo? Estou. eu estou buscando transceder aquela fase que não estou satisfeito com o meu salário, é muito pouco, estudei muito, mas a pergunta é o que eu posso fazer com inovação, criatividade, autoconfiança? Você vai dar essa dica daqui a pouco. Ainda mais agora com as redes sociais aí, principalmente, que é uma forma também de ganhar dinheiro. A gente vai para uma pausa rapidinha. P de profissão. A gente volta com o nosso quadro P de profissão com a professora Cecília Queiroz e as mulheres que estão ouvindo a gente agora, inclusive muitas mulheres parabenizando o nosso programa de hoje pelo conteúdo, estão amando, muito obrigado. E tem mulheres que, assim como eu falei agora há pouco, tem esse poder de empreender, só que falta coragem, falta determinação e muitas delas, eu percebo, professora, que tem até vergonha. O que elas precisam fazer para dar o primeiro passo e colocar em prática o empreendedorismo? Tem uma frase que eu gosto muito e que eu vou ler aqui. O sucesso do empreendimento ou do empreendedorismo se fortalece com a iniciativa e o esforço de ser empreendedor. é a soma de inspiração e transpiração. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso fazer, trabalhar, mas eu preciso me inspirar. Então, o que eu preciso primeiro parar agora, todo mundo está ouvindo, parar e se perguntar assim, o que eu quero para mim? Porque não será empreendedor quem quiser trabalhar apenas. O empreendedorismo, ele não é daquele que é empresário. existe uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor. Tem uma pessoa que eu trabalho e que é um grande nome do empreendedorismo que é Jean Guierdiniz e ele sempre me disse, professora Cecília, empreendedor e empresário não andam juntos. Não andam juntos. Nem todo empresário é necessariamente um empreendedor. Mas muitos empreendedores podem se tornar grandes empresários. Então, a primeira coisa hoje para todas nós, inclusive para mim, é se perguntar assim, o que é que eu quero para mim? Eu quero ser o empreendedor dentro da minha empresa, o que eu posso fazer? Eu posso trazer mais ideias, mais criatividade para que o meu chefe, o meu gestor, o meu diretor perceba que eu sou mais do que um processo, mais do que um cara crachá. Não, eu quero montar o meu negócio. Eu quero trazer para a sociedade aquilo que eu faço de melhor. Como dar o primeiro passo? Primeiro entender o que eu quero, o que eu posso e o que eu sei fazer bem. A partir do momento que eu sei fazer bem isso, é uma sobrancelha, é uma maquiagem, é uma escova de cabelo, é uma unha ou até mesmo um bolo, um cozido, uma feijoada, um almoço como ninguém. Sei fazer bem isso? Sei. Vou buscar conhecimento. Então, professor, já vou gastar de começo? Não, conhecimento está aqui, meninas. Conhecimento está na rádio, conhecimento está na internet. Busco conhecimento para entender como levar isso para a sociedade. Ou seja, transpiração em fazer e inspiração em desenvolver. Mas é possível. Além disso, existem várias organizações, entidades, associações, grupos de mulheres que estão por aí, do lado da sua casa, perto do seu bairro, na escola, perto da sua casa. Instituições, inclusive, que estão te esperando para te dar a mão, para te dar o primeiro passo, seja pelo município, pelo estado, seja por instituições privadas, estão aí prontas para te ajudar a ser a grande empresária ou empreendedora que você quer ser. Muito bem. Então, pronto. Começando essa semana de forma maravilhosa com Cecília Queiroz. Amanhã é dia do trabalhador e já é um incentivo também para muita gente buscar o seu sonho, realizar o sonho. Cecília, muito obrigado, viu? Terça-feira que vem a gente está de volta com o nosso quadro P de Profissão aqui no P Notícias. P de Profissão Uninasal Aprendizado que forma líderes a gente está de volta E aí